E aí, galerinha, hoje eu vou estar fazendo um vídeo aqui bem diferente do que eu normalmente faço e o vídeo de hoje é como ter 400 books grátis. Bom, gente, eu não tenho certeza se isso vai dar certo porque eu nunca testei, vai ser a primeira vez, mas tomara que dê certo. Gente, eu vou colocar uma meta de like hoje. A meta de like é 250 para mais, mas 250 já está muito bom para mim. Então, gente, espero que vocês gostem, deem like, se inscrevam no canal e muito obrigada porque ultimamente meus vídeos estão fazendo muitas visualizações. Muito obrigada. Então, bora para o vídeo. Gente, o primeiro passo é entrar no Google aí e depois você vai na barra de pesquisa e você pesquisa. se é um surprise. Não sei se é assim que fala. Gente, se vocês ouvirem carro passando aqui perto da rua. Mas aí você pesquisa aí e você já entra nesse primeiro site que aparece aí. Gente, super seguro, ok? Aí você entra aí. Estava mostrando aí o primeiro que apareceu certo. Aí você entra, entrou, né? Aí você clica nesse botão que eu estou mostrando aí, escrito produtos. Aí você vai, desce para baixo e jogos e clica em escolher. Clica aí. Clicou. Tá, aí depois você vem nessa primeira opção que está escrito Robux e de novo clica em escolher. Gente, desculpa esse negócio ali embaixo. Aí depois comprar agora. Aí, clica em comprar agora. Desce e vai aparecer a primeira opção. É, 400 Robux. Aí você clica em conseguir. Aí vai para baixo e você lê tudo aí. Para você saber o que tem que fazer e tal. Que você tem que postar um vídeo no YouTube ou no TikTok. E tem que ter lá um tanto de likes para poder receber. Aí vai aí, né? E tal. Aí você lê tudo certinho. E depois, se você for no YouTube, tiver um canal, clica ali em YouTube. Se for TikTok, clica no TikTok. E com o meu YouTube, né? Clica em YouTube. Aí prêmios vai ser 400 Robux, 800 e 1.700. Aí os 400 precisa estar o like. 800 precisa de tantos likes. E o outro tantos likes. Então, gente. Isso foi vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E, gente, eu vou trazer o resultado para vocês. E me ajudem aí com os likes. Tchau, galerinha. Até o próximo vídeo.